Está muito alto aí, ô? A sua! Alexa, chega! Fala pessoal do Carotec, tudo bem? A gente vai gravar esse vídeo porque agora o Alexa chegou do Brasil e em português. Quem é o Alex? Está aí uma pergunta muito importante, porque se você não sabe o que é o Alexa, o que eu acabei de dizer não serve para nada. Ah, e o Alexa chegou do Brasil hoje, mas você ainda pode assinar o nosso grupo de ofertas que vai estar no link aqui embaixo, porque vai que ele aparece ali por um valor melhorzinho. E o CT ofertas agora também está no Telegram, então se você usa o Telegram, você pode clicar ali embaixo e assinar o nosso grupo de ofertas. Então vamos conhecer o Alexa. Alexa, sabe um bom jeito de saber o que é o Alexa? Perguntando para ela. Alexa, o que é você? Você é um pronome pessoal de tratamento. Refere-se à segunda pessoa do... Alexa, o que é a Alexa? A Amazon Alexa ou simplesmente Alexa é uma assistente virtual inteligente desenvolvida pela subsidiária da Amazon.com. Os aparelhos Eco conectam-se ao serviço, que possui capacidade de interagir por voz, tocar músicas, fazer listas de tarefas, configurar alarmes, prover informações sobre tráfego, temperatura, entre outras informações, além de controlar sistemas de aparelhos inteligentes e conectados. Pode resumir? O que é a empresa da Amazon, né? Aquela empresa que acaba causando problemas em casa. Você comprou o livro de novo, tem um monte de livro aí, por que você tem que comprar tanto livro? Mas amor, 80% eu acho. Não é crack, é livro. Ou seja, é um dispositivo em casa, uma caixa de som inteligente que você pode enviar comandos, criar alarmes, perguntar como é que está o clima de amanhã e tudo isso na conveniência de uma coisa que está sempre escutando você. Quer dizer, exceto agora com essa luzinha vermelha, porque a gente mandou ela ficar quieta, porque toda vez que a gente ia falar Alexa, ela vai ativar, então não vai ser muito legal. Por exemplo, Alexa, vai chover amanhã? Não há previsão de chuva em Santo André amanhã. Oh, que legal. Tudo bem que a gente não está em Santo André, mas isso é uma outra coisa, né? Ou ainda, Alexa, me lembre de inventar uma desculpa para ir embora mais cedo hoje às 5 horas da tarde. Certo, vou lembrar você em às 17. Ah, e eu esqueci de apresentar, essa aqui é a Echo Dot, que é como se fosse o corpo que é controlado pela Alexa, que é assistente virtual, que tem, inclusive, você pode estar lá no seu smartphone, mas essa aqui é uma caixa de som dedicada exclusivamente para isso, sendo o modelo mais básico da Amazon, e você acaba não perdendo muita coisa em relação aos modelos mais caros, exceto qualidade e som, e alguns modelos têm tela, mas todos os modelos da Echo suportam exatamente os mesmos comandos. Inclusive, ela tem um negócio muito legal, porque, por exemplo, se você comprar uma meia dúzia e espalhar pela sua casa, uma conversa com a outra. Então, a mais perto vai receber o seu comando, e quando, por exemplo, você setar um alarme para amanhã às 8 horas da manhã, você pode falar para uma que a outra vai saber onde você está e vai te acordar às 8 horas da manhã. E são coisas muito legais, alguns comandos que vão realmente ajudar no nosso dia a dia, mas que não mostram todo o potencial dela, porque ela é tão útil quanto a quantidade de dispositivos que ela é capaz de se comunicar. Por exemplo, se você tem aquele conjunto de lâmpadas da Philips, que é inteligente, você pode mandar ela mudar a cor, desligar, colocar o brilho para 53%. E a Sony também tem alguns acessórios compatíveis com ela. Só que a lista é grande, e quanto mais dispositivos conectados a ela, mais você pode tornar a sua casa verdadeiramente inteligente. Ou seja, quanto mais coisas você conectar a ela, por exemplo, um aspirador de hipóxia que você pode mandar limpar a sua casa sob demanda, mais útil ela é. Se isso te lembra o episódio de Black Mirror, é porque parece, só que sem as partes ruins. E é por isso que a gente já está planejando uma série de conteúdos com Alexa, funcionando com diferentes dispositivos, mas por enquanto a gente pode ensinar a vocês 10 comandos para você já, do primeiro dia que você tirar ela da caixa, ela já te ajudar. Certo. A rádio Top Hip Hop no Amazon Music. Alexa, que música é essa que está tocando? Você está escutando Going Bad. Featuredrake por Meep Neal. Featuredrake. Nós vamos postar esses 10 vídeos no Instagram, de alguma forma, porque se você já viu alguma história minha, você sabe que eu não manjo muito dessa rede social, mas eu tenho certeza que o Canaltech vai colocar bonitinho lá e você vai achar com toda facilidade. Por isso, não deixe de conferir esses vídeos, que a gente vai criar um texto exclusivo para eles também. E aproveite para contar para nós o que você achou da Alexa. Você acha que ela vai fazer sucesso por aqui? Até a próxima. Pedra, papel e tesoura. Um, dois, três e... Pedra. E agora é um que eu ganho. Pedra, papel e tesoura. Um, dois, três e... Pedra.